Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera vamos conversar hoje a respeito de Final Fantasy XV, um assunto que vocês vêm me perguntando bastante nos comentários, é um assunto que até eu não sei muito bem, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou falar para vocês nesse vídeo o que eu entendi e o que eu penso a respeito do final de Final Fantasy XV e eu não tenho nem que comentar se você não zerou o jogo e não quer tomar spoiler, feche o vídeo agora, pois esse vídeo vai ter spoilers do final do jogo, porque aqui eu vou comentar algumas coisas do final do game e o que eu achei, o que aconteceu no final do jogo de Final Fantasy XV. Bom pessoal, várias pessoas estão com dúvidas em relação ao final do jogo, tem várias teorias circulando na internet a respeito desse final e eu também confesso que eu estou meio confuso no que aconteceu no final de Final Fantasy XV. Se você zerou o game ou se você assistiu ao final do game aqui no canal, você sabe que algumas coisas realmente ficaram mal explicadas no final do jogo e o principal ponto que a galera está se perguntando, achando que o Noctis não morreu, é porque logo após a cena do sacrifício aparece uma cena onde ele está ali com os seus companheiros no acampamento e tal e pelo que eu entendi pessoal, aquela cena ocorre antes deles irem para a batalha final, foi o que eu entendi, eu acho que aquela cena é uma cena que passa um pouco antes deles partirem e é por isso que tem todo aquele tom de drama, uma tristeza muito grande porque o Noctis sabia que ele ia ter que se sacrificar no final do jogo, isso foi dito em várias vezes no final do game e isso fica bem explicado que após ele derrotar o Ardyn, ele teria que fazer o sacrifício e é o que parece acontecer no final do game, ele vai lá no trono, ele coloca a espada, os reis vêm até ele, sacrificam ele e ele consegue derrotar o Ardyn com a ajuda dos reis, porém depois disso aparece essa cena e a galera fica com essa dúvida e outro ponto que está rolando aí, uma teoria na internet e tal, é que naquela cena que o Noctis aparece abraçando a Luna no final do game, que parece que ele realmente morreu e foi encontrar a Luna em outro plano, enfim, tem o pessoal dizendo que aquilo seria alguma imaginação, seria algum sonho do Noctis porque as bordas da tela naquele momento estão numa cor branca e sempre que aparece uma cena, nesse tom com as bordas brancas são cenas de lembranças do Noctis, então tem uma teoria aí que isso seria algum sonho, ou seria o Noctis imaginando como seria se ela estivesse viva e que na verdade ele não teria morrido após o final do game e que nós teríamos uma DLC para explicar isso, para expandir a história. Bom, eu não acho que isso aconteceu, para mim ele morreu e ele foi encontrar a Luna em outro plano após a morte, mas a teoria tem sentido pelas questões que eu falei, as questões da board e tal, de uma possível DLC que pode expandir a continuação dessa história, ou até mesmo um novo jogo, Final Fantasy XVII pode vir para continuar a história do game. Mas eu acredito que o Noctis acabou morrendo porque o final do jogo ele tem um tom muito dramático, quando ele parte para o sacrifício, é uma despedida, ele se despede dos amigos dele, ele diz que agora é com eles, que é para eles lutarem, erguerem a cabeça, porém é aquilo galera, tem muitos furos para mim, tá? Teve muitos furos no final do jogo, tem coisas que não batem, eu achei que faltaram algumas explicações direitinhas para realmente mostrar o que aconteceu, ou justamente os produtores fizeram isso de propósito para ter uma continuação do jogo, ou para continuarem a história em uma possível futura DLC. Então, a minha opinião sobre o final é esse, Noctis morreu, aquela cena final realmente é a morte dele, e a cena do acampamento ocorre antes deles partirem para a batalha final. Essa é a minha opinião. Eu estou trazendo esse vídeo porque muitas pessoas me perguntaram nos comentários, o que aconteceu no final, qual é a sua opinião sobre o final, então eu resolvi trazer um vídeo explicando o que eu acho do final de Final Fantasy XV, e eu gostaria muito, mas muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceu no final de Final Fantasy XV. Foi uma lembrança do Noctis aquilo, realmente aconteceu? A cena do acampamento passa depois da batalha, passa antes da batalha? Então, deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião para a gente discutir aí algumas possíveis teorias, e se tiver alguma teoria que realmente faça sentido, ou que realmente eu fale, é isso que aconteceu, eu trago aqui para o canal em formato de vídeo também, beleza? Bom pessoal, vou ficando por aqui, foi um vídeo meio rapidinho, só para falar para vocês aí o que eu acho do final de Final Fantasy XV, vocês me cobraram bastante esse vídeo, na verdade, vocês me perguntaram bastante a respeito desse tema, então, para responder todo mundo de uma vez, eu resolvi trazer o vídeo, e como já disse, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, certo? Vou ficando por aqui, pessoal, conto muito com o apoio de vocês, e se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe aqui embaixo o seu gostei e o seu favorito, isso ajuda muito no crescimento do canal, e caso você tenha gostado e ainda não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e seia!